Ninguém vai ter pena de você e se não for você por você mesmo, você vai acabar indo de jangal. Eu treino pra ela funcionar. Dúvidas? Tem que estar pronto, pronto pra tudo. Preparado? No chão! Dá pra volta. Solta! Aquele que sangra no treinamento tem grande chance de sobreviver. No chão! Pressiona a mão reativa, atraciona o gatilho. Vai gol! Boa! Deu, deu, deu! Vai! 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 Vai!